E tá tudo bem Que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpe a hora Não vou dormir enquanto não dizer Que eu não tô bem Não tô legal toda essa história Eu fiz de tudo, jurei o mundo pra gente E dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o Agassi tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina eu te peço então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o Agassi tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina eu te peço então volta Eu te peço então volta Eu te peço então volta Isso é Vitor Fernandes Eu te peço então volta E tá tudo bem Que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpe a hora Não vou dormir enquanto não dizer Que eu não tô bem Não tô legal toda essa história Eu fiz de tudo, jurei o mundo pra gente E dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o Agassi tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina eu te peço então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o Agassi tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina eu te peço então volta Volta E eu te peço então volta Te peço, então volta Te peço, então volta E eu te peço, então volta Te peço, então volta Te peço, então volta Esquece os problemas, deixa isso pra depois Foca na noitada que hoje só dá nós dois Vamos curtir enquanto tu tá na balada Daqui a pouco seu marido chama pra casa Ela gosta do proibido, que menina louca Aliança no dedo pedindo tapão na poupa Ela gosta do proibido, que menina louca Aliança no dedo pedindo tapão na poupa Tapão na poupa Cachaça e balinha tá rolando solta O som no meio é dois e as novinha tudo louca Ela tá estigada virando litro na boca Calma aí bebê, hoje tu vai sentar a noite toda Desce no grau, vai gostoso, rebola lendo, malicioso Brota bebê pra sentar aqui no colo e fazer o que tu sabe que o pai gosta Desce no grau, vai gostoso, rebola lendo, malicioso Brota bebê pra sentar aqui no colo e fazer o que tu sabe que o pai gosta Desce no grau, vai gostoso, rebola lendo, malicioso Brota bebê pra sentar aqui no colo e fazer o que tu sabe que o pai gosta Desce no grau, vai gostoso, rebola lendo, malicioso Brota bebê pra sentar aqui no colo e fazer o que tu sabe que o pai gosta Cachaça e balinha tá rolando sopa O som no meio é dois e as novinhas tudo louca Ela tá estigada virando litro na boca Calma aí bebê, hoje tu vai sentar a noite toda Desce no grau, vai gostoso Rebolando, maliciosa Brota bebê pra sentar aqui no colo e fazer o que tu sabe que o pai gosta Desce no grau, vai gostoso Rebolando, maliciosa Brota bebê pra sentar aqui no colo e fazer o que tu sabe que o pai gosta Desce no grau, vai gostoso Rebolando, maliciosa Brota bebê pra sentar aqui no colo e fazer o que tu sabe que o pai gosta Desce no grau, vai gostoso Rebolando, maliciosa Brota bebê pra sentar aqui no colo e fazer o que tu sabe que o pai gosta Transcrição e Legendas Pedro Negri